Não tem games de volta e gurizada dessa vez a gente veio falar sobre Resident Evil 4 e 7, ou Resident Evil 4 ou Resident Evil 7 para quem conhece por esses números né. Então gurizada, vocês devem estar se perguntando pelo título do vídeo qual é esse segredo, esse maior segredo de Resident Evil 4 que vai estar também no Resident Evil 7. Primeiro de tudo eu quero dizer que eu vi essa informação do segredo do Resident Evil 4 que eu não sabia caralhas que existia, que eu vi no canal chamado Paz. Eu vi hoje, hoje ou ontem, não lembro, ontem, eu acho que eu vi ontem. O cara postou o vídeo e eu vi, meu Deus cara, isso é muito parecido ou melhor, é a mesma coisa que vai ter no Resident Evil 7 e eu não sabia que tinha isso em Resident Evil antigo. O que se trata esse segredo aí? Vou explicar pra vocês. Resident Evil 4 é um jogo onde você pode escolher a dificuldade, principalmente após você virar o jogo, que libera a dificuldade profissional, onde quando vocês iniciam é só a dificuldade normal. Porém tem os Resident Evil 4, que eu não lembro de quais plataformas tem a dificuldade Ace também. Mas enfim, vamos por partes. Primeiro de tudo, sempre quando vocês tem um jogo que dá pra escolher a dificuldade, vocês já podem ficar com bem atrás, que provavelmente tem a chamada dificuldade dinâmica. O que se trata disso, dessa dificuldade dinâmica? Por exemplo, tu tá jogando lá o Resident Evil 4, tá morrendo pra caralho, tu não consegue passar de uma parte e do nada, pá, os bichos ficam burros, mano. Simplesmente param de atacar, param de vir correndo em ti, começam a fazer coisas muito burras. Vocês podem não ter percebido isso, mas agora que eu estou falando pra vocês, devem estar se lembrando. Pensa comigo, vocês já viram que tem umas cenas que no Resident Evil 4 vem um ganado correndo e para na tua frente, mano, e começa a caminhar? Ele vem assim, mano. De nada, ele para. Mano, isso é dificuldade dinâmica. Mas, além disso, velho, tem uma parte que foi citada nesse vídeo, que é uma parte que, digamos assim, é um pouco bem complicado lá no Resident Evil 4. É uma parte onde a Ashley tá lá na, tipo, uma manivela pra abrir os portões e aparecem sete malucos e dois arqueiros nos cantos. Vai estar aparecendo o vídeo do cara aí enquanto eu estiver falando e vocês vão estar entendendo o que eu tô falando. Então, nessa parte que aparece dois arqueiros, se você foi mal no início do jogo, se tu viajou muito, tá ligado? Na parte lá do cego, tu, tu, sei lá, mano, morreu 500 vezes, tomou-lhe várias garfadas nele. Cara, provavelmente naquela parte, nessa parte aí, não vai ter esses dois arqueiros. E isso se deve ao fato do quê, velho? Tem uma coisa chamada fluxo, que também foi explicada nesse vídeo o que que se trata. Eu vou dar uma resumida pra vocês. O jogo não pode ficar tão difícil numa questão de você não quiser mais jogar o jogo, tipo, se desinteressar pelo jogo e se estressar muito ao ponto de largar o jogo, mas também não vai ficar tão fácil ao ponto de te dar sono e te dar nenhuma vontade de jogar, entendeu? Então, mais ou menos, é isso. E por que eu falei que no Resident Evil 7 vai ter? Porque no Resident Evil 7 já foi confirmado pelos produtores que a dificuldade do jogo vai ser extrema, porém, se o jogo começar a ficar muito difícil pra certas pessoas, por exemplo, tu começar a se trancar em algum boss, como eu já tinha falado num vídeo anterior aí com o Resident Evil 7, o jogo vai facilitar pra você conseguir passar dessa parte. Então, ou seja, gurizada, isso daí é uma coisa que tinha lá no Resident Evil 4, que a gente não sabia, é uma coisa que não tinha sido divulgada em nenhum, praticamente, nenhum site, nenhum guia, porém, teve um guia que foi lançado depois de uns anos no Resident Evil 4, que saiu uma coisa parecida, é uma coisa que citava sobre essa dificuldade dinâmica, que também foi citada nesse vídeo, que tá aí na descrição do canal Paz. Mas então, gurizada, o vídeo vai ficando por aqui, foi esse o segredo que eu queria contar pra vocês, Então, vocês podem até testar lá no Resident Evil 4 de vocês, tentem, sei lá, morrer bastante e continuar o jogo, e depois, sei lá, tentar jogar o melhor possível pra ver se ele vai se dificultar lá na frente, beleza? E outra coisa também é que, além de dificultar o jogo na questão dos inimigos ficarem mais difíceis ou mais fáceis, os itens também mudam. Por exemplo, no que tu ia pegar uma erva verde, pode pegar um spray se tiver ido muito mal. Se tu tivesse um spray naquele lugar, pode não ter item naquele lugar depois, ou ter só uma erva. É nessas coisas aí que a dificuldade é dinâmica. Mas então, o vídeo vai ficando por aí, gurizada. Espero que vocês tenham gostado, deixem aquele gostei, compartilhem bastante pra ajudar, e não se esqueçam de se inscrever. Logo mais aí vai ter mais vídeos de Resident Evil, eu vou trazer o Resident Evil 13.5, aqui que foi lançado uma demo que os fãs estão criando, e também vou trazer, obviamente, o Resident Evil 7. Então é isso aí, gurizada. Um forte abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo, e falou! Não se esqueçam de passar aí, no grupo Resident Evil Fãs do Brasil. O link tá na descrição, é o maior grupo de fãs do Resident Evil do Brasil. Quem não garantiu ainda o Resident Evil 7, ou qualquer outro jogo, podem passar aí, na descrição que tem o WhatsApp da loja Game On Digital. É só falar com o Paulo, e falar que vieram pelo canal Notag Games, que vocês vão ganhar super descontos. Entre em contato, e aproveite!